O evento foi no auditório do SESI. A integrante da Comissão Mista de Certificação de Responsabilidade Social, Elisângela Chapo, deu todas as orientações necessárias para quem quer se inscrever na sexta edição do prêmio, realizado pela Assembleia Legislativa e 16 organizações parceiras. O objetivo da Certificação de Responsabilidade Social é reconhecer e destacar as empresas e organizações que fazem a diferença na promoção do bem-estar da comunidade e na preservação ambiental. Podem se inscrever empresas públicas e privadas, sociedades de economia mista, cooperativas e entidades com fins não econômicos que tenham publicado o Balanço Socioambiental de 2015. As inscrições vão até o dia 12 de setembro. Este foi o quinto workshop realizado pela Comissão Mista Organizadora do Prêmio. O evento contou com a parceria da Fiesc. O engenheiro químico Rodrigo Afonso de Bortoli foi convidado a falar sobre os projetos do Instituto Senai de Tecnologia, sediado em Blumenau e onde ele atua como gerente técnico. O instituto atende demandas de meio ambiente da indústria e da comunidade, com atividades que vão do monitoramento da emissão de poluentes à inovação e pesquisa. A questão ambiental não é só uma questão de atendimento à legislação, mas também é uma questão de negócio. O exemplo do reaproveitamento de resíduos, a reciclagem, o reuso de água na indústria, Isso é um benefício ambiental, social e econômico também para a indústria, que tem esse viés da questão econômica para manter o negócio. Então, o intuito do Instituto Ambiental é apoiar também na questão da valoração dos resíduos, na economia da matéria-prima e o reaproveitamento de todos os resíduos, águas e fluentes que a indústria naturalmente gera no seu processo fabril. Os workshops são realizados em diversas regiões do Estado, porque muitos interessados na inscrição sentem dificuldades de atender todos os requisitos do edital. No ano passado, dos 239 inscritos, apenas 94 receberam a certificação. Os outros não entregaram toda a documentação necessária. Nesses eventos, os organizadores esclarecem a importância da certificação e de fazer um balanço socioambiental completo. Através da publicação, do meio de busca pela transparência, da comunicação transparente, ético, do que realmente é feito pela instituição, é que a gente pode, é capaz de avaliar e realmente destacar as boas práticas do Estado. Ao participar disso, cria-se um mecanismo de comunicação com a comunidade, para mostrar todas as suas boas práticas, o que vem sendo desenvolvido ao longo dos anos, como também um mecanismo de educação. Porque o balanço socioambiental, ele é um instrumento de gestão, capaz de mostrar indicadores para os gestores e para os colaboradores e comunidade do que está indo bem e aquilo que pode ser melhorado. Obrigado.